Yeah, come on, dance for me GQ pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar No rei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pra cansar Você que é bula, pula, só vai ter uma regra Se apegar, não dura, o Zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o Zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, você vai aguentar Você que é bula, pula, eu quero pega, pega Se eu pegar, não dura, a Nita não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se parar já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, shopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep Up on me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those, hoes Slime slow, strip, hoe Can't get up, throw Drop low, foe show Booty round, no I'm a dog, call the pound, dog pound, hoe I just wanna see you go Salve, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Salve, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Tchau, 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 tchau